Olá, o MT Sesc TV está começando e estamos muito felizes em passar a semana em sua companhia. Por isso, preparamos uma programação super divertida. E por falar em diversão, eu quero saber, você aproveitou a programação do De Férias no Sesc? Conta pra gente acessando as nossas redes sociais no endereço que está aí na tela. Mas deixa isso pra daqui a pouco, porque agora é a hora do Clube do Livro. Confira! Olá, esse é o Clube do Livro. Eu sou a Patrícia e a história de hoje é a Azaropeia, do Ebert de Souza. E uma centopeia com suas cem patinhas pelo caminho quando topou com uma barata. Vendo tantas patinhas de um bicho só, a barata ficou boca e aberta. Mas dona centopeia, para que tantas patinhas? A senhora precisa mesmo delas? Olha, eu só tenho seis e são mais do que suficientes. Posso fazer tudo. Correr, trepar nas paredes, me esconder nos buracos. Ninguém consegue me acertar na primeira e nem na segunda chinelada. É, respondeu a centopeia. Eu não havia pensado nisso. E olha que eu tenho cem patinhas desde que nasci. Cinquenta de um lado e cinquenta do outro. E como a senhora faz quando tem uma coceira? Perguntou a barata. Já imaginou o trabalhão? Coçando daqui e dali sem parar? Deve ser um inferno ter tantas patinhas. Por que a senhora não amarra noventa e quatro e fica com seis, como eu? Vai ficar muito mais fácil e a senhora vai inclusive correr muito mais, como eu. A centopeia nem pensou e amarrou noventa e quatro patinhas. Doeu um pouco, como todos aqueles nós, mas era necessário e continuou a andar. Lá na frente, ela se encontrou com um boi. Quando o boi viu a centopeia andando com seis patas, ficou intrigado. Dona centopeia, por que seis patas? Para que tantas? Olha, eu só tenho quatro e faço o que eu quero. Corro, participo de togradas, pulo cerca quando quero, sou forte e todo mundo me admira. Por que a senhora não amarra mais duas e fica com quatro? Vai ficar mais ágil e vai correr tanto quanto eu. A centopeia amarrou mais duas patinhas. Doeu um pouco, já estava quase dando câimbra, mas era necessário e continuou a andar. Lá mais na frente, já andando com certa dificuldade, a centopeia se encontrou com um macaco. Quando o macaco viu a centopeia andando com quatro patas, ele ficou curioso. Olhou bem, contou, recontou e não se conteve. Mas dona centopeia, por que tanta pata se a senhora pode andar com apenas duas, como eu? Veja como eu faço. Pulo de galho em galho, corro, ninguém me pega aqui nesta floresta. Por que a senhora não amarra mais duas patinhas e fica que nem eu? A centopeia nem pensou e amarrou mais duas patinhas. Agora só tinha duas patinhas livres. Poderia viver em paz como a maioria dos bichos da floresta. E se parecia até com as pessoas. Podia até pensar em ter nome de gente, como Maria ou Florinda. E continuou a andar, com dificuldade, mas tranquila. Havia seguido todos os conselhos que recebera pelo caminho. Velhos tempos aqueles em que tinha cem patinhas livres. Quanto trabalho à toa! E continuou a andar. Mas lá na volta do caminho, de repente, ela viu a dona cobra. A centopeia sentiu um friozinho na barriga. E, pensou ela, a dona cobra nem patas tem. Ah, não deu outra. Quando a cobra viu a centopeia com suas duas patinhas, foi logo parando e dizendo. Por que andar com essas duas patas num corpo tão comprido e desajeitado? Será que você não sente que está ridícula? Andando só com duas patas? E, afinal de contas, para que patas para andar? Não vê como eu corro, escapo, ataco, meto medo? Serpenteio, subo em árvores e até nado sem patas. Por que não completa a obra e amarra tudo de uma vez? A centopeia, então, amarrou as suas últimas patinhas. Pensando que podia ser que nem a cobra. E não podia. Ali mesmo ela ficou parada, pedindo socorro e gritando por todos os bichos da floresta. Ei, dona barata, seu boi, seu macaco, dona cobra, venham me ajudar. Não consigo mais andar. Eu, que tinha cem patinhas, deixei de ser uma centopeia e acabei virando uma zeropeia. A turma da floresta, para consertar a situação, teve então uma ideia. A de fazer um carrinho bem comprido para a centopeia poder se locomover. A centopeia ia virar a primeira zeropeia motorizada da floresta. Mas como é que eu vou dirigir este carro se eu não tenho mais patinhas? Foi um drama. Os bichos foram logo discutindo. A barata dirige, pois foi ela que mandou amarrar 94 patinhas de uma vez. Não, não, não. Dirige o boi, que mandou amarrar mais duas patas. Melhor o macaco, que mandou amarrar mais duas. Negativo. Dirige a cobra que a mandou amarrar tudo. Até que a centopeia se deu conta. Pensou bem pensado e disse para todo mundo. É, gente, a culpa é minha. Eu não devia ter escutado essa conversa fiada de amarrar patinhas. Eu não sou barata, não sou boi, não sou macaco e nem cobra. Eu sou é mesmo uma centopeia que quase virou uma zeropeia. A centopeia agradeceu o carrinho, mas mandou a bicharada desamarrar as suas patinhas. E decidiu que o mais importante era ser ela mesma e ter suas próprias ideias na cabeça. Essa foi a história da zeropeia. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E é isso aí, zeropeia. O importante é ser quem somos e nos cuidar com muito amor. Sabe o que mais precisa de cuidados? O meio ambiente. E com ações simples, como reciclar materiais, você pode fazer a diferença no futuro do planeta. Vamos de oficinando. Olá, sou a Tereza. E hoje nós vamos fazer um artesanato reciclável com caixa. Essa caixa já está com efeito mármore. O material necessário será tinta, corante, extensio, aí para alguns efeitos na caixa e um cartão. Reutilizando o cartão velho e vamos estar utilizando também massa corrida. No caso aqui, eu tingi com essa cor a massa corrida para fazer o efeito na caixa. Então, aqui nós vamos pegar a caixa e o extensio que eu escolhi. Vou colocar aqui mais fácil. Vou fixar a fita no extensio para ela ficar firme. Aí aqui, vou estar passando a massa corrida por cima da figura. De leve para ficar a camada. Vai ficar um alto relevo nas flores que tem no extensio. Aí agora eu vou retirar. E assim vai ficar esse efeito da flor na caixa. Aí depois você pode estar decorando com outros objetos, outras figuras também, para ela ficar uma caixinha bem decorada. Aí assim que vai ficar o efeito da caixa. Se você quiser saber como funciona a técnica do mármore que foi feito nessa caixa, acesse o endereço que está aqui na tela. Oficinando fica por aqui. Até mais! Legal, né? Vamos agora para o intervalo comercial, mas voltamos já já. Aproveite e dê um pulinho em nossas redes sociais e conta para a gente o que você gostaria de ver em nossa programação. Estamos de volta! E no Mova.se Kids de hoje, vamos aprender uma lição sobre a importância da cooperação. Confira! Olá, pessoal! O Mova.se Kids está no ar. E hoje eu e a Bruna trazemos para vocês uma atividade cooperativa, onde eu precisarei dela para fazer uma execução do movimento e ela vai precisar de mim. Trazemos três exercícios em pé e depois três exercícios ao solo. No primeiro exercício, a gente vai trabalhar o agachamento. Simples e fácil. Mas eu preciso controlar a minha força e ela precisa controlar a força dela para fazer uma execução legal e ideal. Tudo bem? Bruna, me dá a sua mão. Isso! Uma distância legal. Agora a gente vai fazer o agachamento tocando a mãozinha lá no solo. Toquei. Voltei. Troca a mão, Bruna. Toca e volta. Toca e volta. Perfeito, né? Muito bem. Agora a gente vai dificultar um pouquinho esse movimento. Nós vamos trabalhar agora a lateralidade, trabalhar com uma perna só. E vamos trabalhar a força, estabilidade, equilíbrio. Vamos lá? As duas mãos. Perna. Para trás. Só uma perna ao solo. E a gente vai executar o movimento. Novamente nós vamos controlar a nossa força. Eu não posso puxar ela e ela não pode me puxar. E vamos executar o agachamento. Trocando a perna. Vocês vão perceber, pessoal, que vocês terão a facilidade de fazer mais com uma perna do que com a outra perna. Legal, né? Agora, um pouquinho diferente, um pouquinho divertido. Eu e a Bruna ficaremos de costas, um para o outro. E nós vamos fazer o movimento de agachamento simultâneo. Afasta, apoia. Vamos lá, Bruna. Agachei. Trabalhando bem a amplitude. Subiu. Agacha. E volta. Muito bem. E aí, gostaram? Esses exercícios, nós trabalhamos toda a musculatura dos membros inferiores. E os músculos estabilizadores. Além de força e equilíbrio. Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode fazer esses exercícios. Tudo bem? Agora, nós vamos para o solo. Vamos trabalhar nossa região do core, tá? Nossa cintura abdominal. E os membros superiores com a sustentação do nosso corpo. No primeiro exercício, nós vamos trabalhar uma simples prancha. Tocando a mão um com o outro. Vamos lá, Bruna. Sustenta o corpo. Isso. Preparou? Foi. O importante nesse exercício, pessoal, é que o abdômen, ele esteja contraído o tempo inteiro. Certo? Muito bem. No nosso próximo exercício, ainda no movimento de prancha, agora a gente vai trabalhar um movimento mais dinâmico. Onde um vai ficar na sustentação da prancha e o outro vai passar por cima e pular. Certo? Vamos lá, Bruna. Sustentando a prancha, eu vou engatinhar e vou pular e repetir o movimento. Engacho. E volto. Boa! Ufa! Esse foi difícil. Mas ainda não acabou. Nós vamos para o último exercício, onde é o abdominal supra com a bola simples, né, Bruna? Vamos executar para eles verem? Bom, pessoal. Nessa abdominal, nós vamos fazer o supra normal. A distância é minha perna levemente flexionada e a perna dela também levemente flexionada. Ok? Movimento. Fazemos abdominal e ela passa a bola para mim. Fazemos abdominal e eu passo a bola para ela. Tudo bem? Vamos lá, Bruna. Desceu. Isso. Bato a bola lá atrás e volto. E esse foi o Movistikids de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem uma música bem legal, bem animada e aproveitem o dia de vocês. Até mais! Que brincadeira divertida! Além de movimentar o corpo, as crianças aprendem a trabalhar em equipe. E por falar em aprendizado, vamos juntos conhecer alguns instrumentos de percursão. Olá, galerinha! Tudo bem? Eu dou aula de música para crianças assim como vocês, toco alguns instrumentos musicais. Então, hoje, irei apresentar para vocês uns instrumentos de uma família. E qual família será? Da família da percussão. Vocês sabem? Vocês conhecem essa palavra? Vocês conhecem esses instrumentos que fazem parte da família da percussão? Se sim, legal. Se não, vamos lá? Vamos conhecer comigo? Ok? Muito bem! Então, olha o tanto de instrumento que eu trouxe para vocês hoje. Então, se eu pegar esse instrumento aqui. Olha que legal! Só basta eu balançar. Olha que legal! E ele já dá? Já produz um som. Ah! E se eu pegar esse instrumento aqui? E, ó! Se eu bater ele com uma baqueta, bater nele com a baqueta, ele me produz um som muito legal também, ó! Está vendo que bacana? Ah! Também tem outros instrumentos. Exemplo, se eu pegar esse daqui. Vocês estão vendo? É muito simples, né? É muito legal brincar com esses instrumentos. E olha esse daqui que legal! Olha! Olha que bonitinho! Tem até uma carinha aqui, olha! Que legal! Então, esses instrumentos, todos esses aqui, fazem parte da família da percussão. Então, nós temos aqui o chocalho, tá bom? Esses instrumentos fazem parte da família do chocalho. No caso, esse daqui é o cachixi, né? Então, nós temos um cachixi maior e um menorzinho. Olha o som deste. Olha esse aqui, ó! Ok? Então, esse aqui é o cachixi. Nós temos a meia-lua também. A meia-lua, ela produz um som mais agudo, né? Olha que legal! Ah! Nós também temos um outro tipo de meia-lua também, ó! Isso aqui é usado mais por criança, né? Assim como vocês, para poder brincar. Ah! Essas aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Olha que legal! São as castanholas. As castanholas também são muito legais, né? Produz um som bem bacana. Nós temos também, olha que bonitinho, o ovinho, ó! Então, todos esses instrumentos, o guiso... Eles fazem parte da família da percussão, né? Mas do chocalho. Então, basta pegar, chacoalhar, que o som sai. Nós também temos os tambores, né? Então, a gente tem os tambores menorzinhos, né? Nós temos os tambores um pouquinho maior, né? Tá vendo que legal? Então, cada um produz um som bacana também. Tem uns que produz uns sons mais graves, outros mais agudos. Então, exemplo. Deixa eu pegar uma baqueta aqui. Olha esse aqui, que legal. Vocês viram que legal esse som? Ah! Nós também temos esse daqui. Olha que legal esse. Opa! Deixa eu encaixar aqui. Vocês perceberam a diferença dele pra esse daqui? Opa! Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Olha que legal. Esse daqui. E este. E esse daqui. E esse daqui. Esse aqui provavelmente tem um som mais grave. E este aqui tem um som mais agudo, né? Olha que legal. Ah! E também temos esse daqui. Que também pode ser tocado com as mãos. Olha que legal. E também tem os instrumentos que podem ser feitos também, construídos da família da percussão. Exemplo. Esse daqui, ó. Tá vendo? Ele foi feito, ó. E dá pra tocar também. Produz um som bem legal. Olha que som grave bonito. Muito bem. Nós temos também. Olha o tamanho desse instrumento. Tá vendo? Então, a família da percussão, nós temos muitos instrumentos. Então, eu trouxe alguns aqui pra vocês. Tem alguns instrumentos que são tocados nas grandes orquestras, né? Tem instrumentos característicos, exemplo, como o pandeiro, que é tocado no samba, no pagode, no chorinho, né? Você tá vendo que legal? Então, a gente tem muitos instrumentos da família da percussão que vocês possam pesquisar e conhecer mais. Mas, pra gente finalizar o nosso vídeo, eu trouxe aqui pra vocês também outros instrumentos que fazem parte da família da percussão que tem uma diferença em relação aos outros que eu toquei pra vocês. Tipo, em relação ao cachixi, em relação ao tambor, o tambor, ele não dá altura, ele não dá nota pra gente. Tipo, dó, ré, não. O cachixi também não, né? Mas, o xilofone, ele sim, é um instrumento da família da percussão, mas ele produz, ele nos dá altura, né? Ele produz cada tecla aqui, ó. Esse exemplo. Esse aqui que é feito de madeira. Ele nos dá uma notinha. Olha, que legal! Vocês viram que bonito? Agora, nós temos esse aqui do lado, também, ó. Tá vendo? É um outro xilofone, mas as teclas dele é de metais. Nossa, que lindo, né? Produz um som muito bonito. Então, eles também fazem parte da família da percussão, mas diferente do tambor e da família, né? Dos tambores, a família dos chocalhos, né? Eles têm altura, né? Eles produzem as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ok? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dos instrumentos, tá bom? Então, tchau! Este é o Clube do Livro. Eu sou a Patrícia e essa é a história Você quer ser meu amigo? Do Eric Batutti. O Ratinho Verde estava triste. Ninguém com quem conversar, ninguém para ele beijar. Não vamos ser seus amigos, diziam os ratos cinzentos bem perto dos seus ouvidos. Um dia, o Ratinho, então, pôs dentro da trouxa um queijo, um pepino e um salsichão. E se foi pelo caminho à procura de um amigo. Encontrou um gafanhoto. Você é verde. Eu também sou. Você quer ser meu amigo? Não, não quero. Respondeu o gafanhoto e pulou. O Ratinho continuou. Encontrou depois a rã. Você é verde. Eu também sou. Você quer ser minha amiga? Não, não quero. Ela lhe disse, já mergulhando no charco. Encontrou um camaleão. Você é verde. Eu também sou. Você quer ser meu amigo? Não, não quero. Ele disse e desapareceu num salto. Para o Ratinho, era o bastante. Ele não precisava ir adiante. Oh, que bela flor! E então, apareceu um elefante. Você é verde. Eu também sou. Você quer ser meu amigo? Sim, respondeu o elefante, falando com a voz bem baixinha. O Ratinho, encantado, lhe deu a flor apanhada. Ficaram os dois sentados, sem precisar dizer nada. Como fazem os amigos? Oh, você está cinza agora! Não era verde, de fato! Exclamou, surpreso, o rato. Hum, disse o elefante no ato. Eu estava verde, de medo. Com ratos, fico assustado. Ah, é? Disse o Ratinho Verde. É, bom, mas não sinto isso agora. Não estou mais apavorado. Você? Você é o meu amigo. E é muito bom ter um amigo. Essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Continue nos acompanhando. Nossa! O programa de hoje passou voando. Teve oficina, brincadeira e muito aprendizado. E você pode rever esse e outros programas em nosso canal do YouTube. Isso mesmo. Acesse e continue na companhia do Sesc Mato Grosso. Amanhã tem mais aqui na TBO. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto